Salve, salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma sensezinha VIP atualizada aí pra vocês, né? Daquele jeitão, eu vou estar trazendo grátis aí pra vocês. E como eu tô ali de vídeo, o sense é o que eu mostro pra vocês, né? Já vamos direto ao ponto. Só queria, antes de eu estar mostrando sensibilidade, estar pedindo o like de vocês, que eu ajudei demais no crescimento do canal. Vi que as visualizações dessa semana aí, deu uma caída bastante. Então ajuda a nós a estar subindo o canal de novo aí, pra estar crescendo cada dia mais. Já se inscreve pra estar ajudando a chegar aos 6 mil inscritos. Ativa o sininho pra sempre sair algum vídeo novo, sem não perder nenhuma novidade que sai aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que o link tá embaixo na descrição. Sempre que eu solto vídeo novo aqui no canal, eu aviso lá, né? Então você sempre vai ser o primeiro a estar vendo a sensezinha aqui. E já tá testando pra ficar com cap em dia. Essa sense aqui eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Quem testar, eu já quero que deixe nos comentários aí, o celular que vocês jogam. Daquele jeitão, se a sense for boa pra vocês, que eu vou estar respondendo geral, dando a mim nos comentários. Me chamam no Instagram caso vocês queiram jogar comigo, que eu posso estar adicionando vocês no jogo. E jogando as partidinhas, gravando até um vídeo com vocês. E sem mais delongas, rapaziada. Bora lá pra tela do jogo, pra eu estar mostrando a sensibilidade e outras configurações. Então, seus mobile cansados, já tô com o jogo aberto aqui daquele jeitão, né? Já vou estar abrindo as configurações ali no canto superior direito. E tá mostrando os meus controles. Então já deixa eu dar um clique aqui. Agora que abriu, eu vou estar mostrando os meus controles. Vou estar passando devagarzinho, né? Pra vocês verem ali, a mira precisa ir em padrão. Botão esquerda de atirar tá em sempre. Todas essas configurações aqui me ajudam a deixar meu HUD bom. Deixar com a jogabilidade top daquele jeitão. Não sei se ainda tá top, né? Mas já tá mais ou menos. Então deixa eu mostrar meu HUD também, que me ajuda a tá subindo o capa aqui com o botão de atirar, né? O botão esquerdo aqui me ajuda demais aqui a tacar um gelo agachando bonitinho. Tamanho 77%. E aí o tamanho do botão de tiro também vai ficar top, rapaziada. Pra ajudar vocês a subir capa, esse botão de tiro aqui sempre me ajuda. Todo vídeo de distância eu mostro ele pra vocês, que é o tamanho 47%. Tenho certeza que vocês vão estar gostando se vocês usarem esse botão. Então já coloca aí, caso de vocês não estejam. Quem estiver usando esse botão, comenta aí nos comentários. Agora eu vou estar voltando aqui e tá mostrando aqui a última configurações antes da sensibilidade, que é as configurações do FFMAX. Caso vocês querem deixar igual ao meu, é só colocar aí, né? E agora bora pra sensibilidade, que é o que vocês mais querem ver que tá no título do vídeo, né? Que é a Gera 95.vermelho 92.2x92. 4x90. WM65. E o Iliadinha 51, mas daquele jeitão, como todo vídeo eu falo, se você não quiser usar o Iliadinha, é só desativar que a sua sensibilidade vai continuar boa. Não vai estar interferindo em nada. E sem mais delonguinhos, né? Agora que eu já passei a sensibilidade aqui no jogo, agora eu passo para as configurações de mostrar a DPI, acesso com interruptor, velocidade do ponteiro e outras configurações. Aí, família, já tô com as configurações do celular aqui aberto, né? A primeira configuração que eu vou estar mostrando pra vocês é a velocidade do ponteiro. Então já deixa eu estar pesquisando aqui em cima. Assim que aparecer aqui, eu já vou estar mostrando pra vocês a velocidade do ponteiro. Já dei um clique. É aquela opção ali que tá piscando embaixo em verde, né? Só dá um clique em cima. E a barrinha vocês vão estar deixando no máximo. Caso de vocês não estejam no máximo, vocês colocam. Se tiver, é só continuar deixando. Vocês já vão poder estar voltando. E a segunda configuração que eu tô mostrando aqui pra vocês é o ponteiro grande do mouse aí, ó. Que vocês vão estar deixando, rapaziada, desativado. Vai deixar a sua sensibilidade top. O acesso com interruptor também aí, ó. Deixa do jeito que eu deixei aí, rapaziada. Que vai ficar bem top também. Não muda aqui. Eu tenho certeza que essa sensibilidade vai continuar boa se você deixar do jeito que eu tô mostrando aí. E seguir os passo a passo que eu tô mostrando, rapaziada. Esse vídeo aqui é bem top. Ensinando vocês a botar uma sensibilidade bem top aí, rapaziada. Fácil e rápido. Tenho certeza que vocês vão estar gostando desse método aqui que eu tô ensinando. A taxa de atualização aí também é no automático. Se o de vocês estiver no 90Hz vai ficar top também. Mas vai consumir mais bateria, então deixa no automático que eu recomendo demais. Tamanho da fonte aí também de lei aqui do canal já padrão. Vocês já conhecem muito bem quem assiste aí direto aos vídeos de Sense. Eu sempre trago o tamanho da fonte aí no padrão. E nessa Sense mais uma vez vai estar no padrão. Agora, família, pra quem não sabe que tá colocando EPI, vocês vão ir sobre o telefone e número da versão. Vai estar clicando cinco vezes, rapaziada. Até aparecer que não é necessário que você seja um desenvolvedor. Assim que aparecer essa mensagem, vocês podem voltar aí em sistema avançado. E vocês vão ter desbloqueado a opção do desenvolvedor. Você só vai conseguir colocar EPI ou trocar ela se você tiver essa opção ativada. Então faz o passo a passo e já ativa ela aí. Aí vocês vão estar descendo e achando a opção menor largura, que é a opção onde vocês vão estar modificando sua EPI. Esse passo a passo tá top, muito fácil, rapaziada. Então já deixa o like aí que vai estar ajudando demais. Esse vídeo merece demais o like de vocês, a inscrição. Me segue no Instagram também que vocês vão estar sempre recebendo sensibilidade top como essa daqui, rapaziada. E a menor largura aqui, né? Como vocês podem ver, só dá um clique. E essa não é a EPI, rapaziada. Eu vou estar apagando aqui, vou estar colocando a EPI do vídeo de hoje. Que vai ser 822, rapaziada. Tenho certeza que essa EPI aqui vocês vão estar gostando. Já deixa nos comentários aí se você testou, se você gostou da sensibilidade. Vou estar respondendo geral. Dei um ok aqui, ficou um pouquinho pequeno, mas tá tranquilo. E agora que eu já voltei, esse foi o vídeo. Se você gostou, já tamo junto, é nóis. Fui.